o salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinho aí galerinha mais um cabelo aqui limited galera que o GC galera galera esse cabelo já tá disponível agora com mil cópias beleza para pegar esse cabelo pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui vou tá explicando para vocês o que tem que fazer beleza então pessoal nós tá aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque é like é de graça incentivo até aqui fazer muito mais conteúdo para vocês beleza então galera aqui é o seguinte para pegar o item galera com moedas como ganhar moeda cada um minuto no mapa você vai ganhar uma moedinha beleza e aqui galera a cada cinco minutos você tem direito a rodar a roleta aqui se cair aqui nesses essas roletinhas que você ganha giro se cair aqui você ganha moeda se cair aqui nesse amor nesse rostinho que você ganha ganha esse rostinho beleza então você rodando aqui eu não posso rodar porque eu não tenho giros ainda beleza aqui eu teria que apelar cinco minutos quando passa cinco minutos você ganha um giro aqui beleza então você pode deixar aqui a ficar farmando depois você vem aqui só fica rodando galera eu tava fazendo isso quando eu peguei aqui o aquela valk lá eu peguei uma volta aqui aí eu deixei aqui farmando aqui e depois eu vim ficava rodando aqui para mim ganhar as moedinhas aqui e ganhava os quatro giros aqui também quando ganham quatro gira que é beleza aqui ó ganha um giro aqui vamos ver até rodar aqui com vocês vão ver que eu vou ganhar aqui a gente vai ganhar giro moeda vai ganhar item um e também ganhei uma moeda galera viu consegui ganhar um ponto já ajuda aí um ponto a mais já facilitei para nós beleza então é isso pessoal vou tá deixando os link aí para você está resgatando aqui ó o cabelo é é esse daqui para pegar ele é 1777 eles deram aumentadinha mas dá para pegar ainda de boa galera é só ficar aqui no mapa quem formou bastante ponto é só entrar e resgatar agora quem não formou galera vai ter que estar entrando aí no jogo e tá formando os pontinhos aí belezinha galera então é isso galera vou tá deixando os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau